Olá a todos aqui quem fala é o Nathan, o vídeo de hoje é mais um vídeo do Nathan News E vamos começar com GTA V A Amazon pode ter revelado a edição premium do GTA V Não se tem muitas informações desta edição E também a Rockstar Games não confirmou nada sobre isso E o que eu acho que pode vir nessa edição premium? Conteúdos a mais para o GTA Online, ou seja DLCs para o GTA Online Itens e dinheiro para você resgatar no GTA Online Dinheiro que pode fazer você ficar rico no modo online E algumas coisinhas que você pode resgatar na campanha principal Mas tem um rumor que está rolando por aí Que pode vir nessa edição premium A remasterização de GTA IV e suas DLCs Até o momento a Rockstar Games também não confirmou nada sobre a remasterização do GTA IV em suas DLCs Lembrando que o GTA IV e suas DLCs são jogáveis na nova geração Via retrocompatibilidade do Xbox 360 no Xbox One Eu tenho opinião sobre isso Na minha opinião, Rockstar Games pode sim lançar a remasterização do GTA IV e suas expansões Pode ser que a gente tenha legendas em português Coisa que eu acho difícil Depois que eu vi a remasterização de Lenore Mas pode ser que isso aconteça com o GTA IV Pode ser que isso aconteça E pode ser também que a remasterização do GTA IV e suas DLCs Lance para o Nintendo Switch Isso daí iria ser bom demais Por quê? Porque essa remasterização iria vender bem no Switch Na minha visão, no caso Iria vender bem no Nintendo Switch E iria dar uma certa confiança para a Rockstar Games lançar o GTA V no Nintendo Switch Se a Rockstar Games lançar os GTAs no Nintendo Switch Ninguém segura mais o Nintendo Switch Vai ser um dos motivos para o Nintendo Switch explodir em vendas Coisa que ia ser muito legal mesmo Eu já pensou você se deslocando para um local Voltando do trabalho, indo para o trabalho e jogando GTA no Nintendo Switch Que massa que ia ser Ou até mesmo um GTA V no caso Que massa que ia ser Que legal que ia ser Então é uma coisa que a Rockstar Games pode estar pretendendo trazer para o Switch futuramente E para os consoles da nova geração Eu aprovo sim Eu gostaria muito de ver a remasterização do GTA IV e suas DLCs Até o momento Volto a falar novamente Até o momento Nada foi confirmado pela Rockstar Games Mas quem sabe aí Daqui a uma semana Seja confirmado isso O game será lançado no dia 25 de maio deste ano de 2018 Para o Playstation 4 É um exclusivo do Playstation 4 no caso E já foram revelados os preços Já tem os preços do game na PSN A versão normal custa R$199,99 Que seria no caso R$200 E a edição Deluxe Edition custa R$229,90 Nessa edição você ganha o game Heavy Rain Então você estaria levando dois games aí no pacote Coisa que valeria muito Eu pegaria no caso a edição Deluxe Edition Que vem o jogo do Heavy Rain E vem uns conteúdos a mais Detroit Beckham e Raymond conta a história de uma sociedade Que vive tempos de opressão da tecnologia E do universo corporativo E se divide em diversos dilemas morais Neste contexto você assume o controle De três androids que tem rotinas próprias E que começam a entender de maneira real As situações Lembrando que o game vai ser lançado no dia 25 de maio Exclusivamente para o Playstation 4 E a pré-venda já está disponível Meu nome é Kara Meu nome é Marcus Meu nome é Conor Esta é a nossa história Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Do quadro de notícias Nathan News E vou encerrando o vídeo por aqui Eu vou deixando três perguntas neste vídeo Rockstar Games pode sim lançar A remasterização de GTA 4 e suas DLCs E aí pode lançar grandes títulos neste ano de 2018? Nintendo Switch iria explodir de venda se a Rockstar Games lançasse GTA para ele? Comentem aí as respostas dessas perguntas Beleza? Então é isso Vamos indo para vocês Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí